Fala pessoal, família Santos pra vocês e com mais um vídeo Pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui É porque não saiu ainda o vlog de amanhã Então hoje é segunda-feira, amanhã na terça-feira você vai assistir o vlog de segunda Então, antes de vocês assistirem o vlog de amanhã Hoje eu estou mandando pra vocês esse vídeo Explicando pra vocês alguma coisa sobre esse vlog que vai sair amanhã Porque eu vim recebendo várias mensagens de muitas pessoas que acabam não entendendo certas partes dos nossos vídeos Por exemplo, teve um vídeo passado que eu postei como eu ganhei 250 dólares em uma hora Fazendo um reparo na casa de uma senhora, uma de nossos clientes Então foi um trabalho pequeno e eu demorei menos de uma hora Mas eu cobrei dela 250 dólares sem gasto nenhum Foi só o meu trabalho, só a minha mão de obra Eu não gastei nada, só a minha mão de obra foi 250 dólares Então, nesse vídeo que vocês vão ver amanhã Que é o vlog de terça-feira Mas que a gente fez na segunda Vocês vão ver eu fazendo aí quase a mesma coisa Menos de uma hora eu ganhei 450 dólares Então eu vou mostrar pra vocês aí nesse vlog O que eu fiz que foi um reparo de uma porta Porque estava vazando água E eu consegui fazer esse reparo E cobrei da minha cliente 450 dólares Sem praticamente ter gasto nem 50 dólares de material Então, eu gostaria de explicar pra vocês Antes desse vídeo sair Explicar o que acontece em uma situação como essa Às vezes a pessoa fala Ah, o Santos está ganhando esse valor Mas acaba iludindo, passando pras pessoas uma ilusão Então eu vou explicar pra vocês, pessoal Que os nossos trabalhos A maioria dos nossos trabalhos São de clientes que já estão com a gente No mínimo, há 5 anos, 3 anos Então a gente tem essa clientela há muitos anos E o que acontece também Os valores que a gente dá em relação a esse tipo de trabalho É basicamente o que rola no mercado aqui dos Estados Unidos Então, talvez, se eu cobrasse barato Mais barato ainda, né? Do que 450 dólares Porque tem companhia que vai lá e faz por 650 Então, tem companhia que faz por 500 Ou tem companhia que faz até por 250, 300 dólares Então a gente não sabe, né? Então, pra mim, ter ido lá e ter feito esse trabalho Por 450 dólares Foi um ganho Eu tive que deixar os meus rapazes, né? Fazendo um outro trabalho Peguei as ferramentas que eu precisava Fui lá e fiz esse trabalho sozinho Então, passando pra vocês Que não é da noite pro dia Vocês não vão chegar aqui hoje E daqui uma semana Você vai conseguir estar fazendo isso Isso demora, leva tempo Porque pra você criar, né? Uma certa confiança Com o seu cliente Uma certa confiança De passar pra ele um valor E automaticamente ele aceitar Numa boa, sabe? Então isso aí leva tempo Pra você também Ter as habilidades de fazer Esses trabalhos Você não consegue isso Da noite pra um dia Saber passar pro seu cliente Que você vai fazer esse trabalho De uma forma que vai solucionar O seu problema Vai demorar um tempo Então O nosso canal não é isso Nosso canal não é passar ilusão É mostrar pra vocês A nossa experiência E a nossa experiência é essa É essa, né? Se a gente conseguiu Em uma hora Ganhar esses 450 dólares Mérito pra gente, né? E A gente quer passar isso pra vocês também Porque não é impossível Mas ao mesmo tempo A gente fica preocupado também Em Certas pessoas Que tem a cabeça fraca Pegar isso Como uma ilusão E achar que Isso É chegando E conseguindo Então A gente consegue isso hoje Através de muito trabalho Através de muito sacrifício Já passamos por muita coisa Aqui nos Estados Unidos Que só Deus sabe Entendeu? Então Não é rápido Que você vai chegar aqui E conseguir Ganhar 450 dólares Entendeu? Então A média Desculpa eu estar falando rápido Mas é porque A mamãe Santos Está me esperando Então eu tenho que Ir logo Então Falando rápido pra vocês E ao mesmo tempo Também tentando explicar Direitinho O que está acontecendo O que acontece aqui com a gente Pra vocês não pegarem errado Entendeu? Então o que acontece É Muita gente vai chegar aqui A maioria das pessoas O que vai encontrar? Vai encontrar 15 a 16 dólares Por hora É isso que o mercado de trabalho Está pagando Se você já chega Com experiência de Carpintaria Se você já chega Com experiência de Construção civil Com experiência de Pintura Com experiência de Limpeza Então o seu salário Melhora um pouco Então varia entre 17 a 18 dólares Com experiência Mesmo você chegando Com experiência O que acontece As coisas Os trabalhos aqui São diferentes Um pouco Do Brasil Então até você Se aperfeiçoar E entender Como que funcionam as coisas É basicamente isso 16 a 17 dólares Daí então O seu patrão Ele vai te avaliar E começa a te pagar 17 a 18 dólares De início Então é isso que você Vai ganhar Quando você For logo de Início Chegando aqui Nos Estados Unidos Os restaurantes Vão pagar Ainda pior Os restaurantes Vão pagar Entre 11 a 15 dólares É mais ou menos O que eles estão Pagando agora Nós estamos No mês De março De 2018 Então o que eles Estão pagando Muita gente Vai te oferecer Menos do que 15 dólares Na construção civil Isso aí Depende de você Quiser aceitar Ou não Então pessoal Deixando para vocês Para não se empolgar Com o que A gente passa Para você Às vezes a gente Quer passar Para vocês A nossa realidade Mas ao mesmo tempo A gente não quer Que você pegue isso Como uma coisa Rápida A gente quer Passar para vocês Uma motivação Mais Com um tempo Com uma programação Maior Tudo que eu faço Eu programo A longo prazo Então se programe Para você Chegar aqui Com dinheiro Não venha sem dinheiro Achando que você Vai chegar aqui Num dia Vai ganhar 450 dólares Que não vai acontecer Então a realidade De você chegar Nos Estados Unidos É de Conseguir ganhar Aí No máximo Uns 17 a 18 dólares Já com A habilidade De fazer Esses trabalhos Na carpintaria Na cerâmica Na construção Civil No restaurante De 11 a 15 dólares E Se você Pegar o trabalho Rápido Com o seu patrão Ele pode Aumentar isso Para você Para 18 Ou até mais Vai depender De você Mostrar para ele Que você sabe E está ali Para mostrar Trabalho Então Nós já estamos Aqui há mais De 14 anos Então isso Faz com que A gente Tenha bastante Cliente E Eles confiarem Na gente Isso é muito Bom Porque qualquer Valor dito Basicamente Na tabela Dos preços Que vale Hoje É muito difícil Um cliente Virar a cara Para a gente Falar que não Vai querer o trabalho Porque o preço Está caro Então Graças a Deus A gente chegou Nesse ponto De poder Estar tendo Essa tabela De preço Sendo aceita Pelos nossos clientes Eu espero que vocês Tenham entendido Esse vídeo Não estou desmotivando Vocês Muito pelo contrário A verdade Sendo explicada De um modo certo Porque esse valor É o que a gente Ganha hoje Mas passamos Por muita tributação Passamos por muitos Obstáculos Para chegar nisso Se você não importa Com obstáculos Não se importa Com o trabalho Quer vencer na vida Quer correr Tem seus objetivos Tem uma família Para cuidar Como a gente tem E a gente Não deixou Que nenhum Desses obstáculos Que passamos Parar A nossa vida Parar Os nossos sonhos Você também Vai conseguir Chegar lá Ser o dono Da sua companhia Ser o dono Do seu próprio nariz E poder sim Construir Tudo que você sonhou E quer Que hoje Está difícil Conseguir no Brasil Mas tudo que você quer E sonhou até hoje Você consegue sim Com muita batalha Com muito trabalho E Jesus na frente O resto é bobeira Um grande abraço A todos vocês Família Santos Sempre valeu Sem editar Esse vídeo Vai desse jeito mesmo Eu espero que vocês Tenham entendido a mensagem Se não Deixa aqui nos comentários Que a gente procura Fazer um outro vídeo Em determinado horário Dos próximos vlogs Eu explico com mais detalhe Mas um grande abraço Para vocês Falo com vocês No próximo vídeo Valeu Tenho que ir Tchau 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 Tchau